Lá vem o luar, o rei está da flor É Deus, meu amor, que se vai embora É Deus, meu amor, que se vai embora Que se vai embora É Deus, meu amor, que se vai embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.